Olá amigos e amigas do canal Pomar do Austin tudo bem com vocês espero que estejam ótimos galera hoje eu quero mostrar para vocês nosso pé de pêssego como ele deu uma super produção gente nosso pêssego plantado aqui em clima quente né para vocês verem como que ele está carregadíssimo gente é muito mas muito pêssego mesmo a gente ter uma ideia eu acredito que nada nada tem uns 200 frutinhos aqui no pé gente olha como que tá isso gente olha quantas flores ainda estão por vir né e olha que maravilha gente ó o pé de pêssego aqui com seus três aninhos mais ou menos a gente tá aqui ó três aninhos que tá apontado aqui como eu disse clima quente né então se você mora aí numa cidadezinha aí do nordeste né lá no interior do nordeste assim a vontade de ter meu pé de pêssego né pena que aqui é muito quente então não é desculpa gente ó aqui também determinadas épocas do ano a gente chega a 42 graus né então muito quente também né o passarinho já tá até atacando algumas frutinhas aqui já ó para vocês verem ó frutinhas atacadas né isso que é bom a gente tá plantando aqui ó a gente corre os passarinhos também e assim vai né bom demais mas eu queria mostrar para vocês aí gente ó super produção do pêssego aqui né esse pêssego gente ainda não identifiquei ele 100% ainda a variedade dele mas eu acredito que seja o pêssego chimarrita viu é muito parecido com chimarrita então até o momento eu nomeei ele pesco chimarrita e aí que maravilha isso vamos ter muito mais muito pêssego mesmo gente como aqui eu disse em clima quente não fica aquele pêssego exagerado de grande não viu gente ele fica um tamanho considerável né assim como as macieiras as peras né apesar que as as peras a pera d'água aqui que é própria clima quente ela fica bem grandona para vocês verem né então o pêssego mais ou menos essa linha aí não fica desligando não mas fica no tamanho até bom show de bola né gente tá isso aí adquira suas mudas aí de pêssego chimarrita para clima quente hein eu não sei que comercializa mudas mas é mercado livre tem muito site aí que que oferece essas mudas então é isso aí um grande abraço fique com deus até o próximo vídeo